Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Radar, esse novo quadro aqui do canal Lulim Vieiro, em que eu recebo colegas jornalistas trazendo pautas, assuntos que eles achem interessantes, importantes da gente colocar na roda, debater e se informar a respeito. E a minha convidada de hoje é a minha colega, amiga de muitos anos, Adriana Carranca, que está aqui, jornalista especializada em cobertura internacional, hoje ela está na CBN, fazendo participação sobre cobertura internacional, notícias internacionais, mas já passou pelo Globo, já passou pelo Estadão, Jornal da Tribuna, The New York Times, outros jornais americanos. Adriana, além do que, é escritora, né? Está indo para o sexto livro e o grande sucesso conhecido de muita gente, acho que Malala, a história da menina que fez, que é maravilhoso, um livro que já está. Em quantos países, Adriana? Bem-vinda, querida. Obrigada, obrigada pelo convite, obrigada por esse espaço, espero que as pessoas gostem da nossa conversa. Malala, está em quantos países já? Caiu um pouco a ligação. Agora voltou. Bom, Malala está em espanhol, em toda a América Latina, está em Portugal, na Itália lançou essa semana, está sendo traduzido para turco, vai para a Turquia, então, em alemão, vai na Alemanha. Que demais. E a gente tem um projeto de traduzir e tentar distribuir gratuitamente no próprio Paquistão, que é o país dela. Então, eu tenho um amigo paquistanês que está traduzindo para o Pashtun, que é a língua da Malala, a língua da tribo Pashtun, que é a língua da Malala. Nossa, incrível, super bacana, para que outras meninas possam ali se ver representadas também nessa história maravilhosa que você conta aí, da Malala. Adriana, você, nessa especialização que você teve ao longo da carreira de jornalista na cobertura internacional, você já passou por vários países do Oriente Médio, onde, aliás, você acabou tendo esse contato próximo com a história da Malala, e surgiu o livro, um resultado disso, mas a gente está falando de Afeganistão, Paquistão, Iraque, Irã, vários países dessa região ali, conturbada, né? E nós tivemos, eu quero hoje tratar aqui com você, e eu sei que são assuntos que você sugeriu para a gente falar, de eleição americana, que é determinante para o que vai acontecer no mundo, falar dessa questão agora recente do atentado que aconteceu na França, de novo acontecendo, e uma notícia que está surgindo aí, um zoom, 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 que estão querendo, parece que, colocar na agenda, que é uma ameaça venezuelana, não só para o Brasil, mas para todo o continente da América do Sul, e também, claro, América Latina e América do Norte. Mas eu acho que a gente pode começar, então, falando sobre, aliás, você que me diga, o que você acha que é mais urgente para a gente falar hoje? Qual é o assunto da semana em relação a notícias internacionais? Eleição dos Estados Unidos. Eleição dos Estados Unidos, né? A gente está há três dias dessa eleição, que é a mais acirrada eleição e a mais polarizada eleição da história dos Estados Unidos. Na verdade, a gente vai entrar, esse programa vai entrar no dia da eleição mesmo, que vai ser hoje, terça-feira, né? E, obviamente, os votos não vão estar computados ainda, porque demora bastante lá, né? É um sistema muito diferente, que as pessoas não entendem muito, né, Adriana? É, os Estados Unidos, primeiro, o que tem diferente do Brasil é que não é um voto obrigatório, então, as pessoas têm que se registrar para votar primeiro, e aí elas podem decidir ou não ir às urnas, ao contrário do Brasil. E a outra diferença que você tem, o que vale, no final, são os votos do colégio eleitoral. O colégio eleitoral é um grupo de representantes da população daquele Estado. Então, ele é proporcional à população daquele Estado, mas o número de representantes não é proporcional aos votos daquele Estado. Eles vão dar o voto a quem a maioria no seu Estado votar. Mas, se essa maioria for de 100%, ou se essa maioria for de 51%, o candidato vai ter o mesmo número de votos do colégio eleitoral, que cada representante representa um voto. Então, na verdade, muitas vezes, como aconteceu em 2016, você tem um candidato como Hillary Clinton com mais votos populares, só que ela, no colégio eleitoral, ela não conseguiu maioria. Então, na eleição americana, na verdade, importa você ganhar nos estados que têm um número maior de colégios eleitorais e não um número maior de pessoas. E o que acaba desmotivando muita gente a votar, justamente porque, no final das contas, o peso maior não é o do voto deles, do voto popular. Também porque, historicamente, você tem uma sociedade polarizada já há muito tempo. também você tem, ao contrário do Brasil, só dois grandes partidos nos Estados Unidos. Os nanicos não têm nenhuma representatividade. Então, você tem só os democratas e os republicanos. Então, com isso, você já tem há muitos anos estados que são, tradicionalmente, historicamente republicanos e não mudam, e, tradicionalmente, historicamente democratas. Deu uma travadinha. São muitos, são poucos. As pesquisas, né, as pesquisas mais próximas dessa eleição, elas mostravam uma vantagem significativa do Joe Biden na pesquisa nacional, de entre 8 e 10 pontos percentuais, que é significativa. Mas, quando você olha para os estados indecisos, o Biden, embora ainda tenha vantagem, em, pelo menos, entre 4 e 7 estados, a vantagem dele é dentro da margem de erro. E esses estados são, não só indecisos, mas também, muitas vezes, decisivos. Porque tem um grande número de representantes no colégio eleitoral, como a Flórida, por exemplo. Então, você tem, assim, tudo indica que Biden ganhe, ele tem, você precisa de 270 votos no colégio eleitoral para ganhar. Biden tem garantido os 230, que são os representantes dos estados democratas. Ele tem, mais ou menos, mais 30, que seriam dos indecisos, que mostram uma vantagem significativa dele. Então, 260, faltam 10 para ele conseguir assegurar essa vitória. Certo, certo. E esses 10, a gente não sabe porque ele pode estar ali em estados que mostram vantagem para ele, mas dentro de uma margem de erro pequena. Quer dizer, o que a gente sabe é que... A apuração... Se você tem... Se você tem uma eleição com uma grande vantagem, é mais rápido. Três dias, às vezes, na última... Acho que na última até foi um dia, né? É, mas aí teve toda aquela confusão da Flórida, de falar de recontar votos. Tem isso aí também, né? Que a gente vai ter que... É. A Flórida sempre, tradicionalmente, dá confusão, como foi na eleição do Bush também, do George W. Bush. Que teve a recontar. E também aconteceu isso, porque o opositor dele teve mais votos populares, mas não ganhou no colégio eleitoral. Então, você tem... É assim, muita gente se perguntando, né? Talvez quem não esteja muito ligado à política, ainda mais à política internacional, é o que isso muda na nossa vida? Por que a gente, aqui no Brasil, está tão acompanhando isso, tão de perto, tão interessado nesse assunto, né? E, mais do que nunca, eu acho que agora, essa decisão, essa eleição americana, influencia o futuro do país, porque nós temos um presidente hoje completamente alinhado ao presidente atual dos Estados Unidos, que está buscando a reeleição, Donald Trump, né? Ou seja, uma mudança, como é que fica o Brasil? E também, continuando, Trump, para onde vai o Brasil? É, assim, a gente se importa como o mundo inteiro se importa, porque é a nação mais poderosa do mundo, concorre ali com a China, os dois países mais poderosos economicamente e militarmente também. Depois você tem Rússia, enfim, mas os dois que hoje realmente disputam, que exportam armas, que disputam a liderança da economia mundial são os Estados Unidos e China. Então, de certa forma, o mundo todo está olhando para isso. O Brasil, principalmente, por dois motivos, um histórico, né? Porque a América Latina, os Estados Unidos, pelo menos desde a Segunda Guerra Mundial, determinou que a América Latina é um espaço de influência americana e não europeia, e não, né? Na verdade, desde a expansão colonizadora, havia um acordo não formal de que a Europa colonizou a África e parte da Ásia e os Estados Unidos, mas ninguém mexeria com a América Latina. Então, os Estados Unidos consideram que a América Latina é deles, né? É o país mais poderoso e o líder da América Latina também. Então, isso tem um peso. Foi feito um esquema para a América Latina ser meio dependente, né? Da potência americana, como na África com a Europa, né? É, tem aquela frase horrorosa que a América Latina é o quintal dos Estados Unidos, né? Então, tem historicamente essa relação. Depois, por uma proximidade geográfica, que você tem, obviamente, muitos interesses econômicos da América Latina com os Estados Unidos pela proximidade, né? Pelos acordos multilaterais entre países da América Latina para os Estados Unidos, então, isso nos interessa bastante também. E, como você disse, agora mais ainda, porque você tem um governo que quebrou com a tradição diplomática brasileira em se associar cegamente aos Estados Unidos, embora a China seja o país para onde o Brasil mais exporta. O maior parceiro comercial do Brasil é a China, não são os Estados Unidos. Mas o presidente Jair Bolsonaro entende que isso é uma política interessante para o país, porque ele, embora critique governos anteriores, pautados por ideologia, o seu governo é totalmente pautado por ideologia, então, ele se alinhou muito cegamente, às vezes, até em deprimento dos produtores brasileiros, facilitando tarifas para os produtores americanos, até para ajudar a eleição de presidente Donald Trump. Isso aconteceu recentemente. Abriu mão também da liderança no Banco Interamericano de Desenvolvimento para dar essa liderança a um americano, que isso é histórico. O Brasil, historicamente, sempre manteve uma posição diplomática neutra e isso é uma grande vantagem para o Brasil, porque para os países em desenvolvimento, países como o Brasil, que tem muito a exportar, mas que ainda são países em desenvolvimento, interessa a nós ter vários parceiros comerciais, ter um poder exportar para todo mundo, porque se você confia só em uma, em um país, uma potência, principalmente os Estados Unidos, que tem muitas políticas de proteção e subsídios aos seus produtores, você acaba ficando na mão de um país, só e se a política daquele país muda, você não te beneficia. Então, sempre interessou o Brasil ter uma boa relação com o China, com os países árabes, com a África, e, de certa forma, na prática, a gente mantém isso, é só na retórica que a gente tem essa proximidade maior e, é claro, a imagem do presidente Jair Bolsonaro e do ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, no mundo, é muito negativa, isso prejudica também a relação do Brasil com outros países, inclusive os Estados Unidos, se vier a ganhar um democrata. Queria que você falasse sobre isso, Adriana, porque você, com essa sua experiência internacional, inclusive você que já morou em Nova York, conheceu, lidou com a imprensa americana ali com proximidade, qual é essa imagem, de fato, do Brasil lá fora? Sabemos que está havendo um prejuízo muito grande, porque você já salientou, acho que é um ponto fundamental, que era a nossa neutralidade, que nos abria todas as portas e hoje, tomando partido como estamos, estamos, sem dúvida alguma, fechando muitas portas também e já sendo vistos com desconfiança. é isso que circula mundo afora aí? Qual é a imagem do Brasil hoje? Infelizmente, é de piada, as pessoas fora fazem piada sobre o Brasil, sobre o presidente Jair Bolsonaro, sobre essa aliança e submissão, o que as, não são palavras minhas, são o que as pessoas veem lá fora, a submissão do Brasil ao presidente Donald Trump, Bolsonaro é chamado de Trump of the Tópics, o Trump dos Tópicos, que também é uma imagem interrogativa, de você, quer dizer, é como se dissesse é um Trump piorado, então é ruim isso, é a imagem de um presidente radical, um presidente ideológico, um presidente que principalmente na área meio ambiental, isso tem sido muito falado lá fora, um presidente que representa uma ameaça ao meio ambiente, como você tem hoje a questão da emergência climática, o meio ambiente passa a ser um tema não só para o Brasil como para o mundo, então você tem, por exemplo, a França bloqueando acordos comerciais do Brasil, porque vê, percebe que o Brasil não está protegendo o meio ambiente como deveria. acordos, né? Não está cumprindo acordos internacionais. E quando o presidente diz, o presidente Jair Bolsonaro diz, que a Europa desmatou todas as suas florestas e agora vem se meter na floresta do Brasil, é verdade, isso é verdade, a Europa realmente houve um momento de grande devastação, de grande crescimento econômico e devastação, urbanização, num momento em que também não se tinha muito a ideia real dos prejuízos para a saúde pública e para a vida humana, para a existência de vida na Terra. Exato, mas eles voltaram atrás, a Europa reflorestou metade do seu território, não é pouco, metade do território que foi devastado foi reflorestado já, então isso não é pouco e também investe. Países alguns que têm dois mil anos de história, quer dizer, exatamente, quer dizer, passando por séculos, não é uma coisa que não tem energia elétrica, as pessoas tinham que usar madeira para tudo, né? É, exatamente, a urbanização no Império Romano, é disso que a gente está falando, não é de um processo de desenvolvimento e urbanização e revolução tecnológica no momento em que a gente já sabe quais são os efeitos disso, em que a gente também, não é que a gente sabe e não pode fazer nada, a gente sabe e pode ganhar muito com isso, o Brasil tem uma grande vantagem, que é o mundo inteiro querendo preservar suas florestas, você tem uma vantagem econômica e uma vantagem de doação de recursos internacionais para você poder preservar essa floresta e investir num desenvolvimento sustentável que vai beneficiar o Brasil, pode tornar o Brasil um dos grandes líderes do mundo no futuro, porque nenhum outro país tem essa riqueza natural, isso é uma riqueza, as pessoas precisam entender que o meio ambiente é uma riqueza, a agricultura todo mundo faz, a nossa floresta, a nossa reserva de água, o tapajós, eles são riquezas do Brasil e que o Brasil precisa preservar e não há nenhum detrimento, não se faz isso em detrimento da agricultura, porque hoje você também, ao contrário do Império Romano ou de quando o Egito foi urbanizado, você tem hoje, já se sabe, já se tem disponível tecnologias que permitem aumentar a produção em terrenos mais, em terrenos menores, então, você não precisa devastar, quem devasta a floresta, quem destrói a floresta são pessoas com interesses econômicos próprios, pessoais, brilheiros de terra, criminosos, isso eles é que devastam, as pessoas honestas e que enxergam o futuro na agricultura, elas veem na preservação um benefício também para a sua produção. Adriana, eu não sei se você acompanhou no fim dessa semana, eu estou mostrando aqui, um tweet do Eduardo Bolsonaro, sugerindo ali, surgem denúncias consistentes de envio de mísseis de longo alcance do Irã para a Venezuela, estaria o regime persa-iraniano investindo em uma nova crise dos mísseis agora na América Latina, o Maduro investindo milhões e milhões em armas enquanto o povo venezuelano passa fome, e eu, lendo isso aqui, lembrei que houve recentemente uma movimentação, exercícios militares do exército brasileiro na fronteira, ali na região próxima fronteira com a Venezuela, e a visita do vice-presidente, se eu não me engano, secretário de Estado americano, agora não me lembro, ou de defesa, não sei, também a missão da fronteira, foi o Pence, né? Foi o Pence, e mais recentemente houve também a visita de um outro, de um outro, outra autoridade de alto escalão também do governo americano, e que foi uma visita meio, sem falar, ao Congresso, uma visita meio secreta, tem sido realmente estranha essa comunicação sobre Venezuela aqui no Brasil e nos Estados Unidos, como eu falei, existe um alinhamento muito cego do Brasil com os Estados Unidos, inclusive nessa questão da Venezuela, ninguém está negando que não existe uma ditadura na Venezuela, ninguém nega que não existe uma crise humanitária na Venezuela, mas isso não significa que você vai deixar que isso seja usado por interesses de outros países no petróleo da Venezuela e em outras questões estratégicas, nem Estados Unidos, nem Irã. Então, quando eu vejo um post desse, primeiro que eu acho que ele fala de sinais, se você puder ler a minha mensagem dele. Surgem mais denúncias consistentes, denúncias consistentes, é. É, denúncia consistente não é fato, né? E isso são, eu queria olhar até esse post, por isso que eu estou aqui. Está aqui, olha, não sei se você quer ver aí, mas ele está aqui, e aliás tem uma coisa antes também, olha, então está aqui, surgem mais denúncias consistentes de envio de mísseis de longo alcance do Irã para a Venezuela, estaria o regime persa investindo em uma nova crise dos mísseis, agora na América Latina? Estaria madura com milhões e milhões em armas? E antes, tem isso aqui, olha, deixa eu te mostrar, antes, está vendo, essa aqui era uma sequência, né? Antes, vem esse aqui, o ditador Maduro anunciou que Rússia, China, Irã e Cuba enviarão assessores à Venezuela para atualizar o sistema de armas do país, segundo ele, a estratégia impedirá ações militares do Brasil e da Colômbia, nenhuma palavra sobre presença de terroristas protegidos pelo regime. Eu achei muito preocupante isso aqui, viu, Adriana, porque eu acho que é, eu vejo, e posso estar enganada, mas uma construção de um argumento, de uma historinha para justificar futuras ações brasileiras, militares, imaginem vocês, né, guerra contra a Venezuela por causa de interesses americanos. É, não tem, o Brasil não tem nenhum interesse nisso. O Brasil não tem uma questão de guerra, Adriana. tem? Exatamente. Não, não, não tem. Então, realmente, é preocupante tudo isso que você falou, os, 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 treinamento militar na fronteira, tudo isso parece, como você falou, mandando mensagens, em sinais, né, você cria uma expectativa de, ai, tem treinamento militar, o Brasil mandou o exército para a fronteira, aí vem, a última visita foi do secretário de Estado, do Mike Pompeo, aí você, essa é uma visita, o Brasil, o governo brasileiro, classificou como secretos todos os telegramas, todas as mensagens trocadas, diplomáticas, entre os dois países, sobre a visita do Mike Pompeo, que foi muito criticada nos Estados Unidos também, porque o Congresso não sabia, e quando se trata de alguma ameaça do militar, os Estados Unidos não podem entrar em nenhum conflito sem aprovação do Congresso, então tudo que se trata de ameaça, possíveis ameaças militares, movimentação do governo com parceiros contra outros opositores militares, você precisa passar pelo Congresso, e isso não aconteceu, foi uma visita relâmpago, surpresa, e que o governo agora mantém como secreta todos os documentos do que foi discutido durante essa visita, então cria esse clima de intenção. Agora o que eu acho também, talvez mais preocupante, é a irresponsabilidade de você jogar essas informações como se fossem fato no ar, sem que elas possam ser, estejam comprovadas, sem que ela, e criar uma crise diplomática que para o Brasil, como eu falei, não interessa nem uma crise com a Venezuela, nem uma crise com o mundo muçulmano, nem com o Irã, a gente exporta para o Irã também e exporta para a América Latina. E, assim, não venham com a desculpa de que o Irã é uma ditadura, porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos exportam para várias ditaduras, o maior parceiro dos Estados Unidos são a Arábia Saudita, que até hoje exercita a pena de morte por decapitação, legalmente. intolerante com religiões, intolerante com homossexuais, intolerante de pena de morte, quer dizer que é... Pena de morte, prisão de opositores políticos, financiamento de grupos terroristas na Síria, então esse é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, então, se a gente considera isso, a gente tem que tirar essa variante da crítica da comercialização e da relação com ditaduras. Eu queria aproveitar esse gancho para a gente tentar já ir para o nosso último assunto aqui, justamente em se tratando dessa questão agora de muçulmano, islâmico e tal, o que aconteceu agora na França, mais um atentado na Europa e mais um na França, especificamente. com decapitação, de novo, já houve o caso com o professor, agora recentemente lá em Nisse também, esse jovem de 21 anos preso depois de ter decapitado uma mulher, quase decapitado uma outra pessoa e mapado também a brasileira nesse ataque. No que vai dar isso aí, hein, Adriana? E outra, por que isso está acontecendo na França? A gente está vendo também embaixadas da França sendo reforçada a segurança em Londres, por exemplo, consulados, porque a ameaça, parece que foi feita uma ameaça de que qualquer território francês, ou seja, um consulado e uma embaixada, a gente sabe que são considerados, né? O que está acontecendo, hein? Então, de novo, você, isso não tem nada a ver com religião. Essa história começou com uma pressão pelo presidente turco, Erdogan, que vem tentando aí ter uma influência maior no mundo muçulmano, como uma liderança no mundo muçulmano. Ali, vários países disputam essa liderança no mundo muçulmano. Você tem a Arábia Saudita, que a gente já citou, que é majoritariamente sunita, que é uma linha do Islã. A gente tem o Irã, que é majoritariamente xiita e praticamente todas, é uma outra linha do Islã, e praticamente todas as guerras que nós vimos no Oriente Médio e esses atentados terroristas no mundo todo e a retórica americana contra o Irã e a parceria dos Estados Unidos com a Arábia Saudita e a parceria da Arábia Saudita com Israel. Tudo isso tem a ver com a disputa entre os sunitas da Arábia Saudita com os xiitas que chegaram ao poder político no Irã em 1979. Desde então, a gente vem vivendo vários conflitos que, na verdade, têm por trás uma disputa de poder econômico, porque são também duas reservas grandes de petróleo e gás, tanto o Golfo quanto o Irã, e também de influência no mundo, influência cultural, que seria mais no mundo muçulmano. E aí, o Erdogan, quando ele também é um conservador radical de direita, ideológico, com governo ideológico, ele vem promovendo uma caça à oposição, ele tem uma questão ali de disputa com os curdos que ajudaram os Estados Unidos a vencer o Estado Islâmico na Síria, eu estive lá na Síria e no Iraque com os curdos que lutam por um Estado independente, existe essa guerra, e o Erdogan, ele tenta, ao mesmo tempo, falar aos nacionalistas do país, defender a Turquia como um país islâmico, a sua identidade, nacionalismo, é tudo a mesma coisa, é o mesmo discurso, nacionalismo, aqui a identidade cristã, lá a identidade muçulmana, e uma disputa de poder ali na Europa e no Oriente Médio, a França disputa uma questão de política no Mediterrâneo também com o Erdogan, então, o que está por trás disso é uma disputa econômica, o presidente Macron da França, ele é um opositor da Turquia, na Europa, e por isso que eles estão muito batendo de frente também, tem várias questões políticas e geopolíticas entre eles, e o que o Erdogan faz? Ele fala, ele faz a retórica, assim como o Trump nos Estados Unidos e, de certa forma, Bolsonaro no Brasil, a retórica radical, porque aí ele aciona uma base radical dele, disposta a proteger o seu governo, aí como é que isso bate num menino de 21 anos que se sente, não se sente em casa na França, se sente violado de seus direitos porque ele é um imigrante, ele é pobre, ele não tem acesso aos mesmos serviços, ele não conseguiu se integrar porque ele não é nem, esse último era da Tunísia, ele não é nem tunisiano, nem francês, ele não viveu as guerras e os problemas que os pais e os avós deles viveram na Tunísia, então ele sonha que o mundo dele, o país dele, da origem da família dele é melhor do que a França, você vê muito entre os terroristas que praticaram atentados na Europa, a segunda geração dos imigrantes, é aquele que está no limbo, porque os imigrantes eles vêm e eles têm uma grande gratidão pelos países que os recebem, os filhos já não vivem isso porque não viveram o problema no seu país, eles não viram como a vida antes era ruim no seu país e também não se sentem cidadãos daquele país ocidental, isso cria, quando você cria isso numa pessoa menos estruturada, com uma psicologia menos equilibrada, com questões pessoais, você acaba dando, você junta essa retórica inflamável com os problemas pessoais desse lobo solitário, como a gente fala dos terroristas que agem sozinhos e isso faz, é uma receita explosiva que foi o que a gente viu acontecer na França, mas é de uma grande responsabilidade desses líderes inflamar essa base radical, porque nos Estados Unidos também os ataques terroristas de milícias brancas armadas cresceu enormemente na gestão do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro, então, o Trump desculpa, do presidente Donald Trump, desculpa, porque eles estão tão associados, né, que a gente confunde um com o outro, mas do presidente Donald Trump, então, não é que o presidente está fazendo esses ataques, ou o Erdogan, mas ele sabe que ao fazer a retórica, ele inflama uma base que vai cometer esses atos de desestabilizar a França, que é o que o Erdogan queria, o que ele quer? Ele quer desestabilizar a França, então, é muito irresponsável, e a gente tem visto isso mais e mais, o uso da religião como ferramenta para desestabilizar países opositores, ou dentro do seu próprio país. Adriana, eu acho esse papo fascinante, eu tenho certeza que quem está acompanhando aqui a nossa conversa está abrindo a cabeça para uma série de coisas, para o conhecimento que você acumulou com tantos anos de carreira, estudando, lidando com esse assunto diariamente, então, muito obrigada, eu já te quero de volta, porque ainda tem milhões de assuntos para conversar, mas eu sei que você está super aí envolvida no seu livro, que será, você pode adiantar para a gente o tema desse seu novo livro, e quando deve ser lançado, ele fala também sobre religião, de certa forma meus livros acabaram sem querer tendo um aspecto religioso, tanto o Irã sob o Xador, que fala sobre as muçulmanas no Irã, a religião, o Irã depois da Revolução Islâmica, o Afeganistão depois do Talibã de certa forma também tem uma questão religiosa ali, porque é um país majoritariamente muçulmano, a questão da Malala, o livro da Malala também fala, também tem um aspecto ali de tolerância religiosa, ela ter sido atacada também por uma facção da sua própria religião, ela também é muçulmana, então, também isso nos ensina como a gente não pode colocar todas as pessoas no mesmo saco, na mesma, uma massa, nenhum grupo é uma massa homogênea, e eu estou tentando ter esse mesmo olhar agora para os evangélicos na América Latina, né, a gente tem falado muito, os evangélicos, os evangélicos, os evangélicos, e eu estou tentando mergulhar aí para saber quem são, quem são os evangélicos, quem é esse grupo, e já sei que não é um grupo homogêneo como a gente pensa, assim como no mundo muçulmano, você tem grupos pequenos que dominam a narrativa e acabam prejudicando toda uma representação de todo um grupo, é mais ou menos por aí. Ah, bacana, interessante, curioso, já quero ler também, tem alguma previsão de publicação, de lançamento? Vai ser publicado nos Estados Unidos primeiro, porque fala sobre a influência da igreja americana na América Latina, então vai ser publicado lá primeiro o ano que vem, não sei ainda a data. Tá ótimo, é ansiosa, então, pra saber, você volta aqui com certeza pra falar do livro quando ele for lançado, e antes disso, certamente também, espero conseguir mais um pouco do seu tempo aí pra gente conversar e abrir a cabeça do pessoal aí, trazer luz pra tantos assuntos que você vê que tem tanta coisa que nada é um fato simples. Nada é por acaso, nada é por acaso, é tempo sempre, a gente sempre tem que se perguntar o que veio antes, nada nasce do nada, por acaso, você tem que olhar pra o que veio antes, e se geralmente você vai, o meu marido brinca que eu sempre faço, quando eu faço essa pergunta o que veio antes, eu vou parar lá nos fenícios, e começo, aí eu começo a contar a história desde os fenícios até explicar o atentado na França, mas é isso. É assim que você entende o contexto da coisa, isso vai, tem todo um contexto e é isso que a Adriana pôde aqui colaborar com a gente hoje pra gente entender um pouco, é o porquê das coisas, sempre começa com os fenícios, não tenha dúvida. Obrigada, um grande beijo, tudo de bom. Beijo, obrigada, tudo de bom pra vocês, até, tchau. É isso aí, gente, a jornalista Adriana Carranca, jornalista e escritora participando aqui do nosso programa Radar, não vai embora sem deixar o seu like pra gente, sem compartilhar esse vídeo, você viu que papo interessante, como é bacana a gente abrir a cabeça, como é maravilhoso o conhecimento da história das coisas, então compartilha esse vídeo, inscreva-se no canal se você é novo por aqui e olha, se você quer contribuir com a gente pra crescer cada vez mais, chegar cada vez mais longe, você pode se tornar um membro do canal e contribuir mensalmente pro nosso trabalho ser realizado, tá legal? Aqui embaixo tem um quadradinho Seja Membro, aperta lá, informe-se como é que você pode contribuir. Um grande beijo, muito obrigada, até o próximo Radar. Tchau, tchau.